O caixa de válvulas do VENC A gente foi do primeiro... Do primeira vez que a gente tentou Que a gente fez tudo E só não sabia que dá... Tipo assim, faltou... A gente foi leigo, né? Pra... Caramba, velho... Caramba, velho... Caramba, agora... Agora, velho... Virou... Agora virou... Questão de honra, velho... Agora virou... Agora virou... falta fidelidade... Agora virou questão de honra, sé daqui... Agora virou questão de honra... Essa daqui... A porta do Gate é magneticamente cubrada... Você precisa tirar o poder... Antes de desistir o lock, encontre o circuit breaker conectado com ele. Onde está esse guarda? Não estou nem aí. Não estou nem aí, cara. Agora, pô, sério mesmo. Agora é só um vida louca, tá ligado? Batemos no peito e foi. Foi só um vulto. Exatamente. É o fantasma, velho. Olha a passarada lá, ó. Olha. Guarda lá. Mas aí está difícil, hein, seu guarda. Vou fazer, velho, aqui. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se eu posso deixar as portas abertas, tá ligado? Eu rompe o pasé. A segurança está fechada para a caixa de mudança. Agora, cuidado com o poder elétrico. Beleza. Acerato. Só no bracinho. Nossa, ele está vindo aqui. Vocês escutaram ele chegando? Nossa. Nossa. Aqui. Olha aí. Não dá para eu dar uma bala nele, velho, porque nós ainda temos que voltar lá para frente do banco e fazer a parada com carinho, tá ligado? Eu não lembro qual que é o momento que a gente tem que puxar a máscara, velho, para a gente não errar de novo, tá ligado? Beleza. Aí, ó. Conseguimos ganhar uns segundinhos. Beleza. A cor é branco, velho. Aparentemente é... Ai. Beleza. Não, 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 não. Beleza. O carinho. O carinho. Bota com carinho. Com carinho. Cara, o carinho foi colocado aquela hora, tá ligado? O carinho foi colocado, velho. Isso eu não tenho dúvida. Ó. Câmera aqui. Pô, é que esse guarda ele é charopão mesmo, velho. Aí, ó. Câmera vindo para cá. Tem que ser, tem que ser papum quando essa câmera virar. Pô, cara, mas eu não fiz nada, velho. Ah, pô, é? Ah, não, cara. Tem outra câmera? Não é possível, cara. Faz por dentro? Eu vou tentar. Eu vou tentar o por dentro, velho. Eu vou, vocês estão falando tanto, que eu vou... Vocês viram que essa parte não está gastando mais do que um minutinho, tá ligado? Até chegar ali, a gente... Vocês já viram que... Ó. É, não dá, é a câmera de dentro, então. Então... Ah. Speed run. Ah. We need to get past that gate in front of the vault. The door through the gate is magnetically sealed. Make sure you take out the power before, or it won't open. Find the power source and turn it off. Not to move my muscle now. Tá, tá, beleza. Beleza, peguei o timing. Esse foi só pra pegar o timing. Peguei o timing. Não, muito pipipi, peguei o timing. Agora, liga o cronômetro, chat. Alguém do chat ativa esse cronômetro e vambora. Cara, eu só precisava... É que nem o estudo, o estudo a banco. Agora vocês vão ver um negócio bonito, velho. Alô, começamos agora direto pro World of the Guinness. Vambora. Agora eu peguei o timing nervoso, velho, ó. Já pega a aceleração, já tamo no vácuo. Já liga o cronômetro. Isso aqui vai ser bonito. Não vou trollar. Ó, já não vou nem olhar. Ó, já... E aí, falei? Computador está instalado. Cara... Aqui, calma. Guarda. Não pera, não é? Eu cortei a palavra. A segurança da caixa está desabada. Agora, vá para a energia elétrica. Não faça mais um passo, amigo. Não tem como fazer mais rápido que isso, infelizmente, velho. Não, ué, eu achei que dava para passar. Você não sabe até o limite que é, tá ligado? Esse que é o duro, velho. E aí, fica um negócio esquisito. E aí, para a gente não tentar, eu vou balancear o World Record, velho. Eu vou balancear. Porque, esse jogo, o problema, a gente só ficou 9 horas. Porque o jogo, ele vai entrando na sua mente, velho. E aí, você erra. E aí, você fica incitado. E aí, cara. Você começa a cometer um erro atrás do outro. E aí, você quer melhorar o tempo. E correr atrás do tempo perdido. E quando você vê, você perdeu a vida, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó. 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 Olha que loucura. Olha a loucura que a gente já tá fazendo, tá ligado? Olha a loucura que a gente já tá fazendo, tá ligado? Olha a loucura que a gente já tá fazendo nisso daqui, velho. Eu preciso ser mais rápido, velho. É isso aqui, ó. Tá vendo? Não, 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 não. O computador está instalado. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Porra. Aqui na ETSO. Calma. Entra pela direita. Pela direita? Como assim pela direita? Não, vai com carinho. Vamos com carinho. Vamos com carinho. Rápido tá Troll. Esquece deu esse jogo. Não, dá pra fazer, velho. Mas a gente vai... Última tentativa. Última tentativa. Respira. Vocês já ouviram isso antes. Vocês confiam em mim? Eu tô sentindo que falta confiança, velho. Você é gamer, Gaules. Você é gamer, cara. Você é gamer. Você é gamer. Vambora. Ó. Valendo aqui. Gamer do ano. Tá ligado? Vambora. O fantasma. O fantasma passou. Ninguém viu. Beleza. Fantas... Fantasmolou. Você precisa passar por essa porta em frente da caixa. Oh, meu Deus. A porta através da porta é magneticamente fechada. Deve ter que tirar a porta antes da caixa. Ou ela não vai abrir. Encontre a força de poder e fecha a porta. Fechado. Meu Deus. Aí, tá difícil, velho. Com esse guarda aqui tá difícil, velho Aí Com esse guardinha aí, tá Eu vou abrir com ele, velho Ah É mais rápido esperar, né Eu acho que é mais rápido esperar, velho Eu quero... Coringô não, velho Caramba, que loucura, velho Era a última Cara, é mais rápido esperar, velho Porque eu fico pensando Pô, o pessoal não quer que eu espero, tá ligado O pessoal quer que eu faça um negócio Oh, oh, oh Vamos focar no caixa, no banco cheio de dinheiro, velho Beleza, stay sharp Beleza, stay sharp Beleza Stay sharp Cara, eu não sei Tinha que ser mais rápido que isso Não dá, tá ligado Não dá, velho A gente já tá na velocidade da luz, seu pessoal Cara, dá mais rápido Eu queria, tipo Eu queria, tipo Beleza 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 Então, ó Começou Vamos passar próximo dos coisas Pegar o vácuo aqui, ó Ó, ó É vácuo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tamo no vácuo É porque ele já chega lá muito rápido, velho Beleza 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 Ah Caz Eh Lá Não tem como a gente conseguir Eu queria conseguir Gameplay patética, mas eu queria conseguir Achar um jeito da gente destrancar o negócio vermelho rapidamente Galera 300 Galera Cientificamente falando Não Não dá Esse banco tá completo de dinheiro Esperando o transporte Muitos guardas patrolamando o bônus, mantenha o olho aberto. Agora precisamos entrar na porta em frente do bônus. A porta da guarda de segurança está magneticamente fechada. Precisa tirar o poder antes de desligar o lock. Fique o circuito que conecta. Eu cortei a palavra. O sistema de segurança para a porta de segurança está desligado. Próximo, vá para a força do lock. É um guarda. Onde está o guarda? Onde está o guarda? Não vou sair com ele. Não vou sair com ele. Agora vai para virtual. Pode botar o golpe. Não vou sair com ele. 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 Beleza. Oh, câmera. Ah, estamos aqui, tranquilizou, estão me observando, beleza, agora não estão mais, beleza, 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 o jogo está sendo jogado, carinho, carinho, estamos chegando-nos finalmente, beleza, não está aqui, ele está lá. Tá, é aguardar, não vai por aqui, então, cara, agora ele vai lá fumar, tá ligado? Olha lá, esse é o momento que a gente vai por aqui, olha lá. Ah, ele brinca com o jogo, né, ele brinca, ele brinca com o jogo. Beleza. Beleza. Alguém está com o cronômetro? Quanto tempo? Ai, olha o guarda aqui, caramba, mas a gente está em uma sequência de, velho... por dentro, cara, para eu fazer por dentro, eu vou ter... cara, vai ser muito paia, velho. Olha, porque eu vou ter que passar por esse guarda. Espera, o que você está fazendo? Você não deveria estar aqui. Vamos fazer isso. Deixa eu ver. Caramba. Pegue um dos executivos para nos levar para a sua volta. Vai ser fácil de espetá-lo. Apenas tenha um cuidado para esse look corporal. Caramba, dá pra fazer por dentro o tempo todo, cara. Que loucura, bicho, dá pra fazer por dentro o tempo todo, cara. Um tapa na cara, velho. Pô, dá pra fazer sem pôr a máscara, então, velho. Dá pra fazer... não, não dá pra fazer sem pôr a máscara, velho. Cara, mas por que que da outra vez não dava, tá ligado? Porque eu abri por fora, mas eu não abri a porta lá, né? Eu me auto-sabotei a primeira vez, é isso? Eu me auto-sabotei a primeira vez, é isso? Dá pra fazer sem a máscara, mas... O problema é o código, rapaziada. O... O... Tá, peraí. Esse aqui eu posso deixar aberto. Esse aqui eu posso deixar aberto. Agora, nós precisamos chegar atrás da porta em frente da vault. Bem... A porta da porta de segurança está aberta magnéticamente. Você precisa tirar o poder antes de desistir o lock. Find o circuit breaker conectado com ele. O que vai ver? Não tem roubo sem máscara. Olha só. O civil me deu roubar a chave do guarda, né? É... 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 É essa parte aqui que eu queria... Hum... Não dá pra eu desligar a energia, ó. Hum... Dá. Dá pra eu desligar a energia, velho. Talvez se a gente inverter essa ordem aqui... Talvez se a gente inverter essa ordem aqui... Verdade. Eu achei que não dava. Mas dá. Dá. É, então. Tem um cara na câmera. Segurança está desligada para a caixa de switch. Agora, se cuidar do poder elétrico... Beleza. Segurança está desligada para a caixa de switch. Agora, se cuidar do poder elétrico. Beleza! Beleza! Tá, vamos ter paciência aqui, é a mesma paciência, o bicho vai fumar um cigarro. Tá, vai estar. Ai, tem que ir,129. Podeanan mexeu, 152. Pólico, o meu coração atäter Hum, vai dar bom agora, velho. Cara, com o 2 aqui, dá pra fazer rápido o negócio, viu? Com o 2, com o cara hackeando as câmeras, velho. Imagina. Tá de sair correndo na frente dessa câmera. Tá. Aí, vocês falaram pra eu fazer por Denk, correto? Beleza. É o switch branco, né? Não muda. Aqui não muda, que a gente tá iniciando só. Respira. É, eu só não posso ser visto pelo guarda, nem pela câmera. Então a gente precisa ver esse guarda movimentar pra lá. Porra, velho. Dá essa chave aí também, vai. Tô moscando pra caramba. Vamos esperar. Vamos esperar. É isso, correto? Entrei na salinha, agora espero ele pro outro lado. Tem um guarda. Meu Deus. Beleza, ele dá uma olhadinha. Tem uma câmera ali. Não. Ah, beleza. Caramba. Beleza. Beleza. Ah. Agora a gente tem um problema. Caramba. Ah. É, mas tem um problema. Ah. Então a gente tem um problema pra cá. Ah. 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 Ah, cara, por que você atirou? Eu desisto. Cara, aqui... Não, não é nem uma questão de ia ganhar ou ia perder. Ia perder ou ia ganhar. Hum... 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 Tem muita gente falando que dá pra fazer full sem a máscara, velho. Mas pra fazer full sem a máscara... Tem muita gente falando que dá pra fazer full sem a máscara. Tem muita gente falando que dá pra fazer full sem a máscara. Find the power source and turn it off. All right. Now disable the security for the switch box. The controls are in the power room on the roof. Beleza Beleza, o de guarda tá fumando Hum Agora a gente só vai precisar A gente não vai precisar ir na vermelha Descer lá na energia E voltar na vermelha Agora eu acho que a gente consegue fazer tudo na vermelha de uma vez A gente não vai precisar ir na vermelha de uma vez A gente não vai precisar ir na vermelha de uma vez O branco Beleza Por dentro Agilizamos já o processo, hein Agilizamos o processo Beleza Beleza Beleza, olha onde a gente já chegou Rapaziada Não vamos deixar esse cara ver algo estranho Para Como é que eu descobri essa senha? Ah, como é que eu descobri essa senha? Como é que eu descobri essa senha? Ah, 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 como é que eu descobri essa senha? Cara Cara Não é possível, velho Tem que ter essa senha É a primeira fase do jogo, tá ligado? Tem que ter essa Se você estiver perto do trabalho Tente descobrir em que é a senha Tá, então Estão observando a gente aqui. Eu sei, mas você esqueceu a última vez. Eu te disse. Sim, eu te disse. Mas você provavelmente não me ouve sobre o seu estudo videogame. Eu sei o que eu disse. Eu disse a Barbara sobre isso. Nossa, que loucura. Imagina naturalmente. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Aqui é a sala do executivo. Se essa senha não estiver aqui, acabou. Tá ligado? Não é possível, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Sim, olá. Eu estou falando sobre uma bagulha perdida. É uma bagulha doffel. Nessa sala aqui. Cara, não tem nada escrito aqui. Olha lá, estão me observando. Cara. Tá tudo errado aqui, rapaziada. Tá tudo errado aqui, velho. Tá tudo errado aqui, velho. Ué. Cara, esses números batem, mas batem com o que, cara? Cortina, eu não tenho o que fazer. O cofre é dinheiro, velho. Volta na sala do cofre aqui. Beleza, ó. Essa é a sala do cofre. Esse cofre aqui é dinheiro, velho. A gente já fez isso. A nervosão. A nervosão. Beleza. Beleza. Aí, ó. Não tem... Não tem senha aqui, velho. Não tem senha. Da tab, sequestra um executivo. Encontre um dos executivos e force a abrir o cofre, tá ligado? E é isso. Eu pensei que você gostou desse trabalho. Então, por que você está tentando fazer uma promoção? Vamos ter que chutar a senha? Oi, sou eu. Você tem um minuto? Estou tentando encontrar aquele delhi que você falou da semana passada. Bem... Estou tentando encontrar aquele delhi que você falou da semana passada. Esse guarda. E se eu errar? Tem problema? Eu tenho quantas senhas eu quiser. Não. 2... 1... 2... 1... Hum... Tá? Tá? Ok... Ei, o que você está fazendo? O que? Ah, porra... Você vai precisar ter amigas levando seu caminho para a volta. Estou enviando o helicóptero para fazer uma derrota. Por que você não tem o que aconteceu comigo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Última tentativa. Eu acho que só tem um jeito de fazer. Eu acho que só tem um jeito de fazer. Eu acho que... Não vou ler o chat. E dá para fazer sem a máscara. Só que dá para fazer sem a máscara bugando, tá ligado? Ou na sorte. Um monte de guardas na patrulha. Tenha um cuidado. Ei, veja. Que ótimo, cara. Que cheio de pressa aqui. Cara, a gente vai fazer o negócio e vai funcionar. Tentando. Tentando. O que é isso? Você vai encontrar os controles na sala de potência no bairro. A gente vai fazer isso aqui sem pôr a máscara, tá ligado? O computador está instalado. Esse bicho já vai voltar, né? Eu cortei a palavra. Esse switch abre a porta. Beleza, ó. Isso aqui está bonito. Isso aqui está interessante. Só que agora a gente vai fazer do jeito correto, tá ligado? A gente vai fazer do jeito correto isso daqui. Vai fazer do jeito correto. Deixa eu só respirar e pensar como que é o jeito correto de fazer. Mas não é assim. Caramba, que azar, hein, velho? E na hora, o único lugar que eu não queria que você estivesse é o lugar que você está, velho. Ah, e assim. Ah, abre a porta antes. A gente não abriu a porta. A gente não abriu. Ajude o guarda. Só ter calma. Pô, mas é um erro, né? Devia ter esse código em algum lugar, tá ligado, velho? Você vai precisar de um dos executivos para entrar na caixa, deve ser fácil de identificar. Só segue o cheiro do dinheiro. Pô, o guarda tá lá de novo, ele deu a mesma volta e tá no mesmo lugar, velho. Então, o código tá num PC, tá num desses PCs, mas o problema, vocês vão entender qual é o problema, velho. A gente vai fazer duas vezes, não precisa sair, saiu, saiu. A gente vai fazer duas vezes, não dá pra fazer duas vezes, sério. Que aí vai coisar. Pra fazer do jeito que eu quero, ó. Agora aqui a gente coloca a máscara. Acabou a brincadeira, beleza. O que tá acontecendo lá? É você que me chamou de novo? Não. Não. Sim, parece bem. Calma. É, o executivo. Aonde que ele vai tá, esse executivo? Ah, pode ser esse o executivo. É esse. Beleza. Tô calmo, tô calmo e tô tranquilo. Beleza. Eu vou pegar esse executivo. Eu vou passar ele na frente de todo mundo. Acho que não vai dar problema, velho. Nossa, e deu problema. Calma. 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 É a Frozen. Beleza. Fechar essa porta. Beleza. Você é o executivo. Me segue! Faça o que eu digo. Me mostre as suas mãos. Ei, assista! Ah! Oh, não! Não, 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 não. Ué. Não é ele. Não é ele, velho. É aquele. É aquele. Vem cá. É você mesmo. Só errou. Eu não posso pegar uma peça. Você me engana? Ah, p***. Aí está a nossa cobre. Eu vou escrapar. Caramba, Letty só mandou um chega em caps lock, velho. Caramba, cara. Eu estava pensando em lhe dar uma nova peça. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Essa vault bank está cheia de dinheiro. Esperando para transporte. Eu já vi uma aplicação, McKinley. Caramba, mano. Mais guardas do que o usual patrolando o edificio. E se está se sentindo. Está indo. Espedido. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Agora precisamos passar por parte da porta em frente da vault. A porta através da porta é magníficamente fechada. Precisa de tirar o poder antes, ou não vai abrir. Find a força de energia e fechá-la. Próximamente, tirar a segurança da porta. Os controles estão na sala de energia no pão. Próximamente, tirar a segurança da porta. O computador está deslocado. Se eu vou usar a máscara, já põe logo. É, faz sentido. Eu cortei a palavra. Essa mudança abriu a porta. Ok, vamos lá. Ei, você! O que está acontecendo lá? Ah, sim, meu amigo. Eu só me fico tão nervoso. Você percebe que todos nós vamos ser colocados por robôs um dia? Talvez eles já estão aqui. Ah, porra, eu tenho que ir. Eu entendi. Sim, isso parece legal. Ah, porra. Ah, porra, eu tô me sentindo. Beleza, guarda-duas. É o controle das multidão aqui, eu só não posso... Não dá pra tirar a máscara agora, gente. Se fosse, coloca a máscara, tira a máscara. Mas não dá, cara. Colocou a máscara, é hippie. Então, é o que é, velho. Beleza. Beleza. Bora. Beleza. 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 Por que você não tá deitado? Ei, o que você está fazendo? Bugou, né? Beleza. Ei, o que você está fazendo? Oh, não. Ei, observe. É isso, velho. Ei, o que você está fazendo? Ei, vá! Ei, vá! Ei, vá! O primeiro andar é todo nosso. Agora, o segundo andar, a gente matou o guarda aqui? Não, né? Ah... O que o diabo está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Deixa eu ir! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Não, não, não! Deixa eu ir! Deixa eu ir! A gente só tem que tomar cuidado que o guarda vai vir aqui daqui a pouco. Beleza! Está todo mundo grampeado no momento. Beleza! O guarda está onde? O guarda deve estar lá do outro lado. Maravilha! Nós não vamos deixar essa ponta solta ali do guarda. Nossa, o guarda está tomando um café. Beleza! Tá! Vamos ter paciência aqui. Beleza! Ele está girando. Quando o guarda chegar aqui, a gente senta ali o aço. Beleza! O do telhado está vivo, mas não tem o que fazer, velho. O do telhado não vem para esse lado, velho. Aí, beleza. A gente vai pegar esse guarda aqui agora. Ele nem falou nada. Nem falou nada. Ó. Beleza. Beleza. Radiolou. Ah, olá lá. Beleza. Sim? Eu me sinto bem. É só ótimo. Ótimo. Não está tudo morto ou algo assim. Tchau, agora. Ah! Não, cara. É a primeira tentativa. Quem chegou agora, estamos aí na nossa primeira tentativa. Ah! Vamos lá! Beleza! Ah! Ah! Troanta Austin, Tem que ser uma merda muito grande. Aí. Beleza. Tá todo mundo grampiado no primeiro e no segundo andar, velho. Não tem por que. Aga! Agora a gente pega o executivo. Beleza. Olha pra cima, mas o cara não vem até aqui, velho. Ele só fica fumando lá do outro lado, velho. É o fumão. Beleza. Nossa, olha o guarda, acabou de passar ali, você viu? Acabou de passar ali. Agora é só não errar aqui, velho. É só não errar aqui e a gente... A área segura. Beleza. Olha lá. Olha lá, o código foi enviado pro PC. Aí, tá vendo? Tá vendo que vocês falaram, ah, tá no PC, tá no PC. Mas só vai pro PC depois que ele coloca a porra do olho dele ali, velho. Então, agora... É agora o único momento que você consegue ver a senha. Que é nesse PC aqui. E aí... Ó. Login. A senha é... 1, 2, 3, 5. A gente vai ter que anotar, velho. Alguém vai anotar aí? Quem vai usar a caneta aí? Tá. Eu não vou nem anotar. Ninguém anota. Eu vou tirar uma foto... Do celular... Do jogo. Tá ligado? É isso, ó. Tá. Basta ler. Beleza. Agora... Porque nós é ladrão tecnológico. Beleza. Essas são as opções de senha. E dentro das opções, na tela... Aonde? Serviço de e-mail. 1, 2... Essas quatro aqui. Eu sei que tá na tela, gente. Só que... O que eu ia falar é que é uma dessas quatro. Só que a gente vai ter que ver com a luz negra. Infra vermelha. Qual que é a que tem a opção. Tá ligado? Ó. Então... Aqui, ó. 1, 2, 3 e 5. Tá vendo? 1, 2, 3 e 5. São essas. Ué. 1, 2, 3 e 5. São exatamente essas. 1, 2, 3 e 5. Legal. E agora que a gente tem a senha, a gente consegue fazer. Sem botar a máscara, eu entro nesse cofre agora. Did you catch a game last night? A gente... The bank is currently holding a large amount of cash. The bank is currently holding a large amount of cash. The bank is currently holding a large amount of cash. The bank is currently holding a large amount of cash.